Pois bem, entre essas e outras coisas, na Europa, no Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Bolsominion, faz parte de um grupo chamado Ministros do Bolsonaro, inclusive depois do dia 8 de janeiro ele ainda estava no grupo, ou seja, já era governo Lula, foi escolhido pelo Bolsonaro, neto do ministro do planejamento da ditadura militar, que levou mais de um milhão de brasileiros por ano a morrerem de fome que destroçou completamente a economia brasileira, era o Roberto Campos, avô, esse é o neto, ou seja, pensa numa linhagem de família que está desgraçando o Brasil por décadas, mas olha só, família Roberto Campos aí. Pois bem, ele anunciou essa semana a projeção do PIB, é um indicador chamado IBCBR, que praticamente é o Índice de Atividade Econômica, e aí diz o Banco Central do Campos Neto que o PIB caiu dois pontos em maio com relação a abril, quer dizer, a economia que estava subindo, o PIB aí subiu quase dois pontos em três meses, teve uma derrocada no mês de maio aí. Olha, o Haddad ficou uma fera, o Lula ficou uma fera. Fez isso o Campos Neto para dar um tiro no governo Lula, tiro mesmo, pá, no governo Lula, para dizer o seguinte, tá vendo? Tem que manter os juros altos porque vocês não estão aí conseguindo essa retomada econômica aí que estão falando, e se a economia vai mal, logo, logo vem a inflação. Se vem a inflação, tem que manter os juros altos, então tá vendo? Eu estava certo, vocês estavam errados. Lembrando, o Roberto Campos Neto, ele já protagonizou em 2020, foi a primeira vez na história que eu vi isso, eu pesquisei, 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 e eu não vi isso. Em 2020, quando ele divulgou o PIB de 2019, o Banco Central, ele divulgou um PIB de 0,7 pontos. A The Economist, que é a maior revista financeira do mundo, fez um artigo duvidando. Eu nunca vi uma revista, a maior do mundo, no caso, fazer um artigo duvidando do PIB. Inclusive no artigo, que eu fiz na época, em 2020, um vídeo duríssimo sobre isso, o artigo era duro mesmo, assim, o artigo dizia que chegava a insinuar que talvez tivesse fraude ou um erro contábil muito grande no Banco Central do Brasil na contagem do PIB do Brasil. E finalizava assim, ó, esse é o PIB aí do Brasil, mas os investidores, não tô acreditando não. Tô lá, o cara, o Roberto Campos Neto, lembrando, o Roberto Campos Neto aí, responsável por uma fraude contábil de um trilhão de reais no governo Bolsonaro. Aí, responsável pela primeira vez aí, pelo menos que eu tive aí acesso, eu pesquisei muito. E olha que eu não pesquiso só em português, eu pesquiso em português, em inglês e em espanhol. Só não pesquiso em polonês, porque na Polônia não sai muita notícia. Mas eu pesquiso em tudo e não achei outra vez que a The Economist, ou até pode pegar alguma outra revista famosa aí de economia, tenha duvidado do PIB de algum país e insinuado aí coisas contra o presidente do Banco Central. Esse é o Roberto Campos Neto. Quando ele fala que o PIB caiu dois pontos pra manter assim, tá vendo? Eu estava certo. Aí o Haddad falou, o Banco Central tá jogando contra o Brasil, é isso que ele quer. Não sabemos se realmente caiu dois pontos em maio, porque é a prévia do PIB. Às vezes ele vem com uma prévia do PIB ruim, aí chega o PIB e o PIB não é ruim. Lembrando, em março, a prévia do PIB do Roberto Campos Neto era de queda. Ele tinha uma prévia do PIB de queda. Quando saiu o resultado oficial do PIB, não teve queda. Então várias vezes ele coloca sempre pra baixo no governo Lula a prévia. Pro mercado financeiro ir lá, aí o mercado financeiro vende as ações, aí a bolsa cai, aí como vende as ações começa a comprar dólar, aí o dólar sobe. É isso que quer o Roberto Campos Neto, pra dar notícia aí contra o governo Lula. Porque tá difícil, né? População aí vendo cada dia mais os preços caindo, caindo, caindo. Esses dias eu vi no Estadão que o ovo subiu 30%. Comenta aí você, o preço do ovo subiu aí no governo Lula? Subiu mesmo? Eu lembro, quando eu vi o artigo do Estadão, eu lembro, foi hoje, eu vi o artigo do Estadão nos comentários, eu tinha mais de 100 comentários de gente falando, ah, aqui caiu. Aqui subiu de 17 pra 13, aí teve gente falando, aqui subiu de 25 pra 20, aí depende do lugar, né? O preço muda. Subiu ou caiu aí? Pois bem, estão tentando aí as forças bolsonaristas dar notícias negativas contra o Lula. Então o Lula já decidiu, agora vai começar a articulação de verdade pela queda do Roberto Campos Neto. Não tem como esperar até dezembro de 2024 pra manter um criminoso bolsominion, um filho de, filho não, neto de um criminoso da ditadura militar, que tá aí com a missão de tentar acabar com a economia do Brasil. Imagina dois anos do governo Lula, ou seja, os dois primeiros anos, metade do governo Lula com um cara que tá jogando contra a economia. Pra quem não sabe, quando os juros estão altos, o que acontece é o seguinte, os juros no Brasil são os mais altos do mundo, e vamos lá, 6% acima dos, do segundo maior juros do mundo, da segunda maior taxa de juros do mundo, é muita grana. Estamos falando aí de 200, 300 bilhões de reais a mais que estão saindo dos cofres públicos pra dar dinheiro pra banqueiro, viu? Lembrando, tem provas, mostrei aqui outro dia, não vou mostrar todo o vídeo que eu fizer sobre o assunto, mas eu mostrei outro dia aqui o áudio do presidente do BTG Pactual, André Esteves, dizendo que ele dizia pro Roberto Campos Neto qual deveria ser a taxa de juros. Quer dizer, é o cara que tá recebendo, dizendo o quanto ele quer receber, isso é crime. O Banco Central não é autônomo, ele é cachorrinho, ele é cachorrinho dos bancos. E eu tô falando cachorrinho pra não usar uma palavra como prostituta dos bancos, que prostituto dos bancos que é o Roberto Campos Neto, mas não quero usar palavras de baixo calão muitas vezes. Quando eu falar cachorrinho, entenda aí o que ele é aí dos bancos, porque ele é muito bem pago pelos bancos. Cachorrinho é pago com afagos, ele não é pago com afagos não. Muito bem pago, viu? Pois bem, aí o que que tá acontecendo? O governo decidiu, agora vamos pra cima. Ele deu um tiro no pé o Roberto Campos Neto. Porque primeiro, se vier o resultado oficial do PIB e não for o mesmo, aí vai ter um problemão. Segundo, o Ministério da Economia tinha já, e é por isso que o Lula, no fim de maio, começo de junho, começou a disparar contra o Roberto Campos Neto, eles tinham já uma projeção de que a economia tava desacelerando em maio. E aí, o que acontece? Quando os juros estão altos, os bilionários, que são quem investem bilhões e bilhões e bilhões num país, eles fazem o seguinte, em vez de eles investirem em empresas, que é investir em geração de emprego, em serviços, em produtos, em qualquer coisa, não, eles colocam dinheiro na dívida pública. E aí eles fazem o quê? Eu vou comprar títulos na dívida pública, eu ganho aqui sem fazer nada. Se eu não fizer nada, eu ganho 13,75% ao ano. A inflação desse país tá em menos de 4%, então eu tenho 9% limpos, que eu ganho sem fazer nada. Eu vou te falar, não existe investimento nem perto disso, com essa segurança toda, no mundo inteiro. Não existe. Eu lembro uma vez um amigo meu polonês falou, olha, eu tô com um investimento bom aqui, tá rendendo 1,3%. Eu falei, caraca, mas 1,3% por mês? O que é isso? O que é isso? Pensei até, deve ser pirâmide, não tem como. Aí ele falou, não, não, é 1,3% ao ano, num banco polonês, pra você ver que em outros países não existe isso de você lucrar tanto. Então o que acontece? Aí muita gente coloca dinheiro no Brasil, e aí faz o quê? Coloca dinheiro no Brasil pra colocar ali no rentismo. E não gera emprego, não gera nada. Simplesmente vai dinheiro meu e seu pra pagar esse pessoal. É isso que tá acontecendo nesse exato momento e nos últimos 2, 3 anos, viu? E é por isso, é crise econômica, boa parte da crise econômica é por isso. Mas o Jair Bolsonaro era presidente e ele estava a favor dessa política aí que deixa as pessoas mais pobres. E aí o que acontece? O Lula não está. Então o que acontece? Quando os juros caem, não fica tão atrativo pra esses investidores que tem bilhões, trilhões de dólares, colocar dinheiro na dívida pública. Então eles começam, quanto mais caem os juros, mais começam esses investidores a tirar dinheiro ali, desse tipo de investimento, e colocar na Bolsa de Valores ou colocar em alguma coisa. Você coloca na Bolsa de Valores e fala, mas Tiago, também não gera emprego. Diretamente não, mas indiretamente, quando muita gente começa a comprar uma ação de uma empresa, as ações sobem, o valor de mercado dessa empresa sobe. Então essa empresa começa a ter mais capital, ou seja, mais dinheiro, pra investir. Pra investir e ampliar tudo mais. O que uma empresa quer é continuar ampliando pra continuar lucrando, pra aumentar o preço, o valor da ação, pra aumentar depois os dividendos, que é o que vai pra quem compra a ação. Então o que acontece? Esses investidores começam a colocar dinheiro na empresa. Dá um exemplo, a Magazine Luiza, a Americana, as empresas de varejo. Essas empresas, quando começam a subir a ação, elas reinvestem, começam a abrir nova loja, começam a comprar mais, começam a investir mais em marketing. Pra quê? Pra vender mais, pra se ampliar, pra que o preço da ação suba ainda mais no futuro. Então quando você investe aí numa empresa do setor de viagens, essa empresa vai começar a viajar, vai começar a usar lobby pra ver se consegue baixar preço de passagem, pra ver se consegue mais gente viajar, mais gente comprar pacote de viagem. É isso. Então, quando esses trilhões de reais estão investidos num negócio que não gera emprego pra ninguém, só tira dinheiro dos cofres públicos meu e seu pra dar pra esses trilionários, não é bom pra ninguém, a economia tende a cair. Então a economia ter subido no primeiro trimestre mostra o seguinte, mostra que as mudanças imediatas que o governo Lula fez na política econômica, surtiram efeito. Que é como recolocar os estoques reguladores. Tinham estoques reguladores de vários commodities brasileiros, aí grãos, arroz, feijão, soja e tudo mais, que o Bolsonaro tirou porque isso dava, tirando, dava mais lucro pros ruralistas. O Lula recolocou isso. Quando recolocar isso, o que acontece? O preço cai. Aí o preço da carne começa a cair, a mudança na política de preço dos combustíveis, isso fez o PIB subir. A partir do momento que essas mudanças já fizeram efeito, já está consolidado praticamente o efeito, vamos ver como é que tá a economia brasileira. Aí o que acontece? É caindo. Por quê? Os juros altíssimos não têm, apesar de ter muito investimento, países investindo no Brasil, você vê aí a Volkswagen vai investir 5 bilhões em fábricas, a empresa chinesa vai investir, agora esqueci o nome da empresa chinesa, até mostrei aqui o carro outro dia, a BID, né? BID, a empresa chinesa, vai investir mais bilhões, outras empresas colocando investimentos, porém, isso não é o suficiente pra fazer com que o PIB continue subindo e a economia cresça do jeito que tem que crescer. E aí quem diz isso não sou eu, Thiago, é o ministro da economia Fernando Haddad. Então Haddad já falou, ó, o Roberto Camposneto está contra a economia, é a primeira vez que o Haddad vai pra cima e chega na voadora. O Haddad é bem, o Lula ele vai pra cima, o Lula ele vai, ele chega muitas vezes na voadora, mas o Lula é político, conversa com todo mundo, menos com o Bolsominion, percebeu? o Lula não fala com o Bolsominion. Roberto Camposneto é Bolsominion raiz, o Lula não vai lá alisar, alisar o Camposneto, não é ananinha não. Veremos, ó, eu peço aí sua inscrição no canal, mas prepara, viu? A batata do Camposneto está assando. Falou.